Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Após a morte de Kumbakarna, Ravana enlanca gemeu de tristeza e desespero, mas houve grande júbilo no acampamento de Rama. Todos os macacos estavam de pé. Eles estavam cheios de fervor e entusiasmo. Eles caíram sob os soldados demônios com uma grande revoada. Agora eles haviam se tornado absolutamente destemidos, pois o grande Kumbakarna não poderia mais atormentá-los e importuná-los. O exército de demônios recuou sob o ataque massivo dos Vanaras e milhares deles foram enviados para a morada da morte. Os poderosos macacos ficaram perplexos ao ver isso com seus próprios olhos à distância. Todos dirigiram sua atenção para as carruagens dos Asuras que iam em todas as direções tentando fugir. Foi então que Indradit arquitetou um plano para desmotivar o exército inimigo. Ele sentou em uma carruagem que voava e ao seu lado tinha uma moça que era a imagem ilusória de Sita. Os macacos, ao verem aquela situação, pensaram que era Sita real. Os macacos ficaram chocados ao ver Indradit, agarrando Sita de uma forma muito perversa e bárbara. Ele acenou com sua longa espada no ar e alertou os macacos guerreiros que ficassem onde estavam. Se eles se aproximassem de sua carruagem e tentasse atacá-lo, ele decapitaria Sita com sua espada. Os macacos ficaram pasmos. Indradit era um grande mestre da alucinação e da ilusão. Com seus poderes, ele criou uma forma ilusória de Sita e na frente de todos ele a matou. E os vanaras ficaram chocados. Enganados e horrorizados, os macacos começaram a correr em direção a Rama e Lakshmana e transmitiram a eles as comoventes notícias da morte de Sita diante de seus próprios olhos. Todos ficaram muito tristes. Mas Bibishana, que conhecia Indradit muito bem, disse a Rama e Lakshmana que era apenas um truque de magia e feitiçaria. Indradit estava tentando derrotá-los por meio de seus poderes. Todos deram um suspiro de alívio. Bibishana disse a Rama que seus espiões trouxeram uma notícia nova. Que Indradit, por meio desse truque de matar Sita, queria ganhar tempo para realizar um Yagya, um sacrifício, e assim obter ainda mais poder. Após aparentemente matar Sita, Indradit foi a Lanka para consolar seu pai, que estava de luto. Ele exclamou, Querido pai, você não precisa se preocupar enquanto eu estiver vivo. Sou mais do que suficiente para destruir todo o exército de Rama. Hoje nem Rama nem Lakshmana verão o sol poente. Indradit voltou ao campo de batalha e com um enorme exército à sua disposição, ele atacou Rama e os Vanaras. Buscando permissão de Rama e acompanhado de Angada e Ranuma, Lakshmana marchou em grande fúria com seu arco e flechas nas mãos. Lakshmana e Indradit lutaram entre si em uma fúria crescente. Nenhum poderia levar a melhor sobre o outro. Então Indradit recorreu a meios injustos. Lakshmana ficando furioso, Despedaçou a sua carruagem e matou seu cocheiro. E o demônio estava quase que morrendo. Indradit pensou que Lakshmana não o pouparia naquele dia. Então como seu último recurso, Ele perfurou o peito de Lakshmana com uma invencível Brahmasta. Lakshmana caiu inconsciente. Todos no exército de Rama ficaram pasmos. Houve uma atmosfera de grande tristeza no ar. E isso inundou o acampamento de Rama por causa da queda de Lakshmana. Indradit voltou triunfante para Lanka. Os macacos levaram Lakshmana para uma barraca. E Kama colocou a cabeça no peito de Lakshmana e chorou amargamente. Ele não sabia como curá-lo, pois todas as ervas da região haviam acabado devido a grande guerra. Foi então que o idoso Jambavan disse que havia muitas ervas nos Himalaias. E que se a guerra fosse perto, seria muito fácil pegá-las. Ao ouvir isso, Hanuman disse que ia voar imediatamente para lá, para trazer algumas ervas. E lá se foi ele, para o norte, através do mar.